E a empresa paulista Premium Foods iniciou suas atividades aqui em Jatai nessa semana. E a previsão é que mais de 350 empregos diretos e indiretos sejam gerados aqui em nossa cidade. E para falar a respeito do novo frigorífico, está ao meu lado o prefeito municipal Vinícius Luz. Prefeito, houve um grande incentivo da prefeitura para que essa empresa fosse implantada aqui em nossa cidade. Com certeza. A empresa já vinha num processo já longo, tentando retomar as atividades em Jatai. E desde que nós assumimos, até inclusive antes de assumir, de tomar posse, porém já eleito prefeito de Jatai, eu fui procurado pelos proprietários, fizemos aí várias gestões, inclusive com os apoios que a gente pode conseguir, inclusive para a implantação da empresa no governo do estado. A prefeitura, da sua parte, tentou com maior celeridade possível a liberação das licenças, fizemos um termo de ajustamento de conduta com relação às questões ambientais, tudo envolvendo inclusive o Ministério Público do Meio Ambiente. E isso para nós, essa notícia, vem num momento muito importante, um momento em que a população realmente clama por emprego, por trabalho. Então vai ser muito importante, não só para as famílias jataienses que vão conseguir ser empregadas nessa nova unidade industrial em Jatai, como também para a economia do município, porque gera mais receitas, mais impostos, a prefeitura consegue arrecadar mais. Isso vai ser muito importante para todos nós. São cerca de 350 empregos diretos, sem contar os indiretos que uma atividade como esta pode gerar. Serão abatidas cerca de 600 cabeças de gado por dia. Então é um volume muito bom, que pode inclusive se expandir mais. Segundo as informações que me chegaram, a empresa investiu cerca de 10 milhões de reais para chegar nesse momento e reabrir as portas daquela unidade industrial. Prefeito, é importante ressaltar também que esse gado vai ser adquirido de produtores aqui da nossa região? Da nossa região. Então é toda uma movimentação de uma cadeia econômica. Então a abertura de um frigorífico é muito importante, uma vez que nós somos também um dos maiores produtores de gado do nosso estado. Então nós estamos nessa linha de buscar realmente apoiar, incentivar empresas para processar os produtos que aqui nós produzimos. Eu já determinei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Francis, que tem uma atuação muito firme na busca de empresas, por exemplo, para processar o nosso leite aqui em Jatai, o milho, a soja, enfim. Nós estamos buscando nessa linha, sem esquecer das demais. Mas essa notícia da reabertura do frigorífico, realmente, de uma situação que já vinha se arrastando há algum tempo, para nós é uma das melhores notícias desses primeiros três meses de mandato. Prefeito, várias secretarias estão empenhadas para que essa empresa comece a trabalhar o mais rápido possível aqui em nossa cidade? Sim, foram várias secretarias, a prefeitura como um todo, apoiando naquilo que cada uma deve fazer. Por exemplo, a SMT, com relação à questão da demarcação da sinalização de trânsito na região, revitalizando essa sinalização. A Secretaria do Meio Ambiente, que cuidou, principalmente junto ao Ministério Público e à empresa, para termos todas as licenças, tudo feito dentro da lei, da norma legal. Então, isso foi muito importante. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apoiando, inclusive, fazendo as gestões também junto ao governo do Estado, para apoiar a empresa. Enfim, todo o conjunto da prefeitura, à disposição, para que esse empreendimento pudesse ser realidade, como está sendo agora, nesta semana. E, prefeito, a previsão é que seja batido mais de 600 cabeças de gado por dia, né? Haverá exportação também? Olha, com relação às questões que envolvem especificamente o negócio da empresa, Eu não posso afirmar com segurança, mas o importante é que esse produto está sendo processado em Jatai. O mais importante é isso. Independente se para o mercado interno, para o mercado externo, a arrecadação para o município, ela virá, a geração de empregos já está acontecendo, né? E a tendência é que seja ampliada, inclusive. Talvez essa seja uma das notícias mais importantes. Nesse momento em que o país atravessa uma crise, né? E as famílias estão desempregadas, nós temos aí aquele problema desde o fechamento da BRF, a antiga Perdigão, muitas e muitas famílias jataienses perderam seus empregos, né? E é uma oportunidade de retomar esses empregos, a reabertura do frigorífico, né? Agora como Prêmio Foods. Grande ganho, então, para a nossa cidade, né? Com certeza, né? É uma notícia boa para todos nós. Certo, então, obrigada pelas informações. O prefeito municipal, né, Vinícius Luz, que falou a respeito da abertura da empresa, né, desse frigorífico aqui em nossa cidade. E à tarde, a nossa equipe vai conversar com a diretora responsável pelo frigorífico para dar mais informações a respeito dessa abertura aqui em nossa cidade. Você acompanha na próxima edição do Jornal Local. Então, vamos lá.